Asconde o bala o trampolim Eu nunca fico com frag tão bom nesse mapa Eu não sei porque Já comecei tomando um tiro no peito O cara ficou parado tirando o print Deu morto ali E vamos que vamos Vamos lá Pegamos o primeiro aqui 120 Lembrando Deixa aquele seu like no vídeo Mais um lado Mais outro aqui Esse mapa aqui os caras Ficam mais base Ou fica na base Ou fica naquele corredor ali do lado Aquele maldito Opa matei Mais um aqui O cara tentando pegar a arma do brother O cara tentando roubar a arma Eita puta Mais lagado que o Batman Caralho Você tá lagado Mais um aqui Esse corredor aqui é OP Esse corredor aqui é o corredor da morte Mais um ali Mais um ali Mais um fatio Eu enganei aqui Maldito Erou Erou Caralho moleque Errei tudo mano Mais outro aqui Agora foge Agora nós foge Opa não para não Não come aí brother Não come aí brother Mais um ali Tequei Ah maldito Tequei mais um brode Vamos por aqui agora Vamos por aqui que eles já estão tudo ligados Que nós estamos avançando por ali Erou Peguei mais um Caralho tem mais um maldito Atrás daquela van mano O paculho desse mapa é esse corredor aqui Esse corredor da morte Se o cara não estiver piscando O cara parado Faleceu Se o cara não vier piscando ali Mano é GG Provavelmente vai ficar rodando por aqui Mais um aqui Eita puta Eita puta Incorporei o Tango Incorporei o like a Tango Não tô errando nenhum tiro Mais um HS agora Um patiando Um patiando aqui Mais um Acabou a bala Cusão Eu esqueci de carregar Aí não dá né mano Agora tô errando Todo o seu cheiro Mais um aqui Mais um aqui Opa mano Tamo bem Tamo bem Tamo matando bem aí Pregzinho bolado já 15 de preg já Miniax aqui Deu uma assistencinha já Mais uma assistência Cara eu achei que eu tinha cagado Em alguém com Miniax mano Só que foi assistência Eu achei que era um kill Olha o cara tomando um helmet Ao vivo aqui Cadê aquele maldito Que tava ali mano Vamos lá Vamos por aqui de novo Vamos por aqui de novo Que tava dando bom velho Tem um cara que deu dois HS Madeirão ali mano Já achei meio estranho hein Tiro no pé Morreu Deu um lag Deu um tiro no pé do cara Deu um lag Depois que morreu velho Ó Vamos por reduzir a morte aqui O cara tá lá de novo Vamos dar uma avançadinha aqui Agora o cara tá um piscando Volta Tomamos um teco mano Tomamos um teco plan Batiou Passou Mais um Mais um Mais um 70 20 maldito Ó tô matando 70 20 monteiro mano Que delícia cara Mais um Ah quase que era um PS mano Mais um Opa mano Tô muito incorporado cara Tô muito like a Tango mano Tô muito like a Tango mano Peguei esse estilo Tango aí Mais um aí ó Não tão errando nem um tiro velho Tá uma delícia cara Mais um Mais outro Ó o cara Que isso mano Que isso cuzão O que você tá fazendo aí mano Mandaram meu brode mano Mandaram meu amigo mano Herou Herou de novo Caraca cuzão O tiro mais fácil eu erro A gente parece que tá o tiro mais difícil mano Eita porra Eu tô com o Niga aqui mano Eita Corre Niga Corre Niga Corre Niga Opa Esconde aqui ó O cara passou direto Herou de novo Maledito Caraca cuzão Agora Morreu né Explodeu o crânio Mais um Eita que os caras tão bolados hein Esse cara tão bolado Eita cuzão Ai Mais um Vamos lá Esse cara me tecou ainda Maldito mano Os caras avançaram bolado Com a arma na mão hein Os caras invadiram ali Mais um aqui Tem mais alguém Ó tem um lá Que tá jogando arma no chão Os caras já começam jogando arma no chão Ele vem na faca mano Os caras tão bolados mesmo Maldito aqui E caralho Cusão Tiro passou do sovaco do cara Ai caralho Olha Olha Tem mais um Ali ó Faleceu Ó tem mais um aqui também 120 120 Morreu será Cadê o 120 Cadê ele Não sei Cadê Tem mais um Dois aqui Pega Hydro Por aqui Tá Maldito O cara tem um cheque Nas costas Mas insistem na faca mano Mais um aqui ó Moreu Mais outro Acabou Bola O cara morreu no trem Apareceu ao vivo Morreu no trem Mais um É morreu no trem Ai caralho Ah mano Engraçado O cara morreu Dois caras morreram pro trem É ao vivo Mais um aqui Vamos lá Morreu pro bonde O bonde passou As novinhas se matou Mais um aqui Caralho A intusão A gente tá muito bolado Mano Cara Incorporei o Tango Incorporei o espírito do Tango Não estamos errando nenhuma bala Moreu o cara ao vivo O cara pulando aqui O bonde ali é um brode Cara Aquele brode Só fica atrás daquela van Mano Aquele maldito Só fica atrás da van Mais um Mais outro Erei Erei de novo 120 Calma Vamos lá Vamos lá Acho que ele ia me dar um HS De faca cagado Mano Tá matando muito Mano Sai daí Maldito Sai de trás É a van Eu acho que fica atrás da van Mano Maldito Vamos por aqui O bagulho é o seguinte Você fica aqui Aqui desse lado E tá aqui do outro lado também Lá vem um cara já correndo A faca na mão O cara já joga Aí o sniper Tem um cara nas costas Nossa Cusão Cê é ruim É mano Cê é ruim Se eu atrai nas minhas costas Consegui virar e matar ele Mais um Mais um Acabou a bala Acabou a bala da She-Tech Caralho Acabou a bala da She-Tech Vamos ver Se tem alguém por aqui Não temos mais meninos Vamos pegar essa sniper Do cara que morreu aqui Corre, corre Ai Consegui escapar vivo Caralho Cruzão Erei Não posso morrer Ah mano Velho Sempre assim Quando eu pego Com uma arma do chão Eu morro logo em seguida Vamos lá Vamos lá Alguém para o Josh O cara mandou no chat Mano Tô matando muito Nessa partida Tô matando pra caralho Agora Quando eu comecei a falar Que tô matando Agora comecei a falecer Vamos lá Vamos lá Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Velho Eu não tô errando muito Não No shot No kill Eu não tô errando Muita bala Uma das poucas partidas Que eu não erro Tanta bala Todas as balas Tô entrando direitinho Então é uma delícia E pior que Essa é a primeira partida Que eu jogo Aqui no game Primeira partida Que eu entro e jogo Já tá dando bom Elei de novo Elei mais uma vez Elei mais uma vez Faleci né Vamos lá Tamo quanto Cara 40 de frag Já pra nós 40 de frag Mas não faltam Só mais 10 kills Só mais 10 kills Pra gente fazer A nossa série Vamos lá Ah meu deus Cara Não Como assim brother Vamos lá Vamos lá Tem tempo ainda Tem tempo ainda Não brother Calma Pegou Fatio passou Vamos por aqui de novo Por aqui de novo Tá dando bom Carregar aqui Nossa chatech Zinha A gente tem que ir Carregado aqui Os caras de madeirão Avançando aqui Vamos pegar os caras aqui Edo Pegamos Mais um Outro Como assim velho A gente tem a chatech Dentro do cara Não pegou o tiro Pegou mais um agora Vamos lá Que vai dar bom Vai dar bom agora 42 kills 42 42 Ah meu deus Do shell 43 43 43 kills Vamos que vamos Falta só mais 7 Só mais 7 kills Opa Acho que eu vi Uma gatinha ali Acho que eu vi Um gatinho Parece maldito Não cara Daqui é muito ruim Se acertar o cara O cara fica Atrás do Da van Atrás do poste Vai pra onde Ele ia Vai pra onde Faleceu Avança Avança 44 kills Agora Vamos que vamos 45 Vamos lá Vamos lá Mais 5 kills Vim pra nós Fazer os 50 kills Vai dar bom 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 Que loucura Mais um ali Valeceu Na cabeça Mais outra aqui Nossa mano Tô com um reflexo muito bom Tô com um reflexo muito bom Eita Tem alguém Tem alguém Tem alguém nas costas Ai Achei Pizerab Ai caralho 120 Etequei Maldito Vai tomar uma facada Vai tomar Ah mano Maledito Toma Não tamo quanto Tamo quanto Mano 46 Barra 10 É isso mesmo Produção É isso mesmo Produção Vamos lá Vai dar bom Falta só mais Falta poucos kills Pra acabar Eu acho que falta Quantos kills 17 kills É isso mesmo Falta 17 kills Pra acabar Vamos que vamos Vai dar tempo Dá tempo de fazer 50 kills Ainda E agora a gente começou A morrer Que nem uma desgraça Tecamos um aqui Já Agora começou a tecar Agora começa a dar Tudo errado no final Começa a tecar Eita porra Como que não foi Psixote mano Ué mano Como assim não foi Psixote velho Tem mais um cara Passou pra ali Mais outro aqui Mais um Peguei mais um Também Mais um Acho que 50 Agora 50 kills Achei 50 kills É isso mesmo É produção 50 kills Mais outro aqui 51 Não assistência Ah falecendo Então quanto 50 barra 12 Nosso fragzinho Falta 10 kills Pra acabar Vamos ver se a gente Consegue matar mais A gente não quita mais Não precisamos mais Que tá na sala Fizemos 50 kills Estamos aí Inspirado Like a Tango Calma Mais um aqui Cadê o cara Que passou pra cá Sumiu Mais um aqui Na cabeça 51 Cadê 120 Dequei Maldição 52 53 Cadê 120 120 Por eu Mais 54 Mais um 55 55 Fica bonito 55 Fica bonito Ah maledito 54 barra 12 Flagzinho Maroto Essa partida Primeira partida do dia Eu já comecei jogando bem Pra caramba Deixa aquele seu like No vídeo Que fortalece pra caramba Gameplayzinha Maroto de segunda-feira Eu tava alguns dias Sem postar vídeo Porque eu tava sem tempo De postar vídeo Então deixa aquele seu like Pra fortalecer Agradeço muito Se você deixar seu like No vídeo também Comentar o que você quiser Comentar aí Nós estamos juntos Like a Tango Um salve pro Tango Quem conhece o canal Tango Só colocar no YouTube Tango Vida louca Que vai aparecer o canal dele Nós estamos juntos Valeu Falou um abraço Até o próximo vídeo Fui Clã